Tu és santo, Senhor Toda a terra está cheia da Tua glória Quem há de ir por nós? Te adoramos, santo Te adoramos, santo Te exaltamos, santo Te adoramos, santo Te exaltamos, santo Reina sobre a terra e o céu Reina sobre os povos e nações O Teu governo nunca terá fim Não vai ter fim, não vai ter fim Toda língua há de confessar Em todo joelho há de se dobrar A Tua glória prevalecerá Que venha o Teu reino de justiça Onde há alegria e paz em nossa vida A Tua noiva guarda o grande dia Quando o som de uma voz se ouvirá Santo, santo, santo Santo é o Senhor Santo Deus Santo, santo Santo é o Senhor Te adoramos Te adoramos Santo, santo Santo, santo Santo é o Senhor Santo Deus Santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo 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 Ouvirá Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo Deus Santo, Santo, Santo é o Senhor Teu é o reino, Senhor Teu é o reino, Tua glória Adorado para sempre Amém Teu é o reino, Tua glória Adorado para sempre Amém Teu é o reino, Deus Teu é o reino, Tua glória Adorado para sempre Amém Tu é santo, Tu é santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo Deus Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo Seja adorado, Senhor Só Tu és santo Só Tu és santo, Santo, Santo Santo, Santo Te adoramos Santo Te adoramos Santo Te exaltamos Santo Te adoramos Santo Te exaltamos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos